Tudo bom? É isso que eu te falo e acho digno! Quebra-nudo! Meu pavilhão vermelho e branco Vai na fé, Vila Kennedy Cantar, cantar Até ser ouvido Nos braços do povo, o fiel mais querido A voz dessa comunidade É a negra cidade de Tony Garrido Cantar, cantar Até ser ouvido Nos braços do povo, o fiel mais querido A voz dessa comunidade É a negra cidade de Tony Garrido Pra entender Tem que dar mulher A vida A vida é livro do saber Só abre o leque É cria, é cria! Cria da nossa favela Amorada do coração Mulheres do poder Patriarcal, raiz do seu torrança É cria, é cria da nossa favela É cria, é cria, é cria da nossa favela Fraternidade A vida é cria, é cria-te, é cria da nossa favela Amorada do coração O ministro da nossa favela Canta, canta, até ser rompido Os braços do povo, o teu mais querido A voz dessa comunidade é a negracidade de todos os daquilo Pra entender, tem que dar moleque A vida é rico que saber, só abriu o leque Grita da nossa favela morando a cultura Coração, mulheres do poder Matriarcal, laís do seu torrão Eraça de axé, verdadeira Do giro bailado da porta-bandeira Na luz do mar é bom Da natureza, cora o giração Sob as peças do terreiro, um povo de linha Vem do templo de Tereza, mãe rainha No atraso de orteiras, com a negridade Três corações e um laço de coragem Sob as peças do terreiro, um povo de linha Vem do templo de Tereza, mãe rainha Um abraço de orteiras, com a negridade Três corações e um laço de coragem Acordes de uma nova emoção Passo a passo a passo da evolução Tocos de diálogo, tela de cinema, a trilha sonora que vira poema Musicada de que fez sem dilemas, assim, legado de luta se faz liberdade Enfim, cresceu o menino da comunidade, o firmamento evitou Só você sabe o quanto caminhou, o mundo te aclamar Vem negro, alemã, te ama, cantar, cantar, até ser ouvido Nos braços do povo, o teu mais querido A voz dessa comunidade, é dentro da cidade de Tony Garrido Cantar, cantar, até ser ouvido Nos braços do povo, o teu mais querido Pois, a voz dessa comunidade, é a negracidade de Tony Garrido Eita, fascinante, eita Alô, meu carnavalesco Lutras Lopes Que carnaval lindo Isso aqui é Vila Kennedy Quebra tudo Tudo bom? Que carnavalesco Lutras 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 Lutras